Hahahaha Mulheres bonitas Gostei Lucas Ficou na história Lucas Muito obrigado Boa viagem Muito obrigado Com licença Muito obrigado Muito obrigado Boa viagem Deus abençoe Muito obrigado Boa garoto Olha o cachê aqui Eu sou palmeirense Obrigado Como tem mulher bonita nesse ônibus Tem cara feio Como tem gente feia Cara feio nesse ônibus Beija Beija A nossa amizade Tenho todos vocês como meus amigos Aqui em Belo Horizonte Na China e em qualquer lugar do mundo Muito obrigado Uma boa viagem pra vocês Que Deus abençoe E até breve se Deus quiser Felicidade a todos Vai querer Deus vai querer Deus quer Ainda mais que aqui Só tem gente boa Só assim vai Que é mais ou menos Tudo bem Tudo bem Um menino melhor Um menino melhor Um menino melhor Que é mais que eu Um menino melhor